O mundo que despreita, o mundo que é a sua feira Por suas promessas e tudo que é Eu creio de nada a você, o povo que é a sua feira O mundo que despreita, o mundo que despreita Por suas promessas e tudo que é Eu creio de nada a você, o povo que é a sua feira Amém. 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 Amém.